Nós tivemos uma tentativa de feminicídio, é um rapaz que se considera dono da mulher. Continuo com você aqui em São Paulo. Ele pega uma arma e dispara três vezes, três vezes contra a namorada. Deixa eu conversar com o Guilherme Mileta, que tem as informações também ao vivo. Ele conseguiu acertar essa mulher, Guilherme? Boa tarde. Fala, Passaia. Boa tarde pra você, a todos que acompanham o Estado de Alerta nesse sábado. O Estado, infelizmente, conseguiu acertar uma vez, mas pegou no braço dela e, graças a Deus, ela não corre nenhum risco de vida. Já até teve alta do hospital e veio aqui na delegacia de São Caetano do Sul já prestar esse depoimento e o rapaz foi preso. Essa briga, Passaia, começou, na verdade, em Santo André, uma cidade aqui vizinha, colada aqui com São Caetano. Eles estavam em um bar, esse casal estava nesse bar, eles começaram a conversar e, por algum motivo, o namorado acabou tendo uma crise de ciúmes e ficou muito nervoso e decidiu ir embora pra casa dele aqui em São Caetano do Sul. A namorada ficou no bar, ficou algum tempinho mais lá, mas depois ela também foi embora. Só que, em vez dela ir pra casa dela, ela foi a um bar na frente da casa do namorado. E aí, quando esse rapaz viu que ela estava ali com outras pessoas que ele não conhecia, ele acabou ficando muito nervoso. Saiu de casa com uma arma e acabou atirando na namorada. Ela fugiu, ela conseguiu sair pela rua, mas um tiro acabou pegando nela. Os outros dois não pegou nela, pegou ali na rua, na parede, no local desconhecido, não pegou nela. Ela, então, quando viu que estava baleada, ela começou a gritar, chegou o socorro, chegou a ajuda. A própria irmã dela, que levou a garota até o hospital, ela recebeu os primeiros atendimentos. No hospital, Passaia, o pessoal do plantão, os médicos, noticiaram, notificaram a polícia. A polícia foi até lá e descobriu, então, essa história. Uma garota baleada, ela não queria contar, ela ficou assim com medo, os policiais achavam que ela estava com muito medo por conta do namorado. Mas, depois de conversar com os policiais, os policiais que fizeram um belo trabalho, conseguiram acalmá-la. E aí, sim, ela contou que, de fato, foi o namorado que atirou nela. Os policiais foram até a casa do rapaz, ele estava lá, permitiu a entrada dos policiais. E aí, então, os policiais encontraram a arma do crime, escondido na casinha do cachorro. Trouxeram o rapaz até aqui e foi preso, então, esse homem em flagrante tentativa de feminicídio. O delegado já pediu a preventiva dele e agora espera, então, sair a decisão. Mas ele continua preso para assaiar. É muito importante ver o que ele fique preso, porque já provou que tem coragem de matar a mulher. Tem testemunha comprovando isso, tem a arma que foi apreendida e o exame de balística pode mostrar que, realmente, o disparo, o ferimento no braço dessa mulher foi feito pelo namorado. Se ele não ficar preso, a gente vai esperar ele matar uma mulher para depois a justiça decidir que ele fique na prisão?